Música Nunca, nem que o mundo caia sobre mim Nesse tempo, mas não tem mesmo assim As pazes com o que eu farei Nunca, mas não achei que o mundo caia sobre mim Nesse tempo, mas não tem mesmo assim Como eu, mesmo tempo, salva-me Fica essa força com o seu amor Como foi sincero o meu amor Foi o teu amor em Deus atrás Saudade, não esqueça também de viver Que é contigo que eu sou do amor Pra que eu vivo em paz Nunca, nem que o mundo caia sobre mim Nem que Deus mandar, nem é só assim As pazes com o que eu farei Nunca Quando a gente pega e usa Deve ser gostado de coração Como eu, sempre queira Como eu, sempre queira Aplausos Obrigado Aplausos 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 O que é isso?